Você quer uma excelente notícia do Flamengo? Eu vou trazer dentro de poucos instantes. Marcos Braz abre o jogo, fala sobre situações importantíssimas sobre reforços. Premiação de 416 milhões de reais. Entenda tudo isso e muito mais. Sacanagem da Comebol com o Flamengo. E todos os detalhes nesse vídeo para lá de especial. Aciona o sino da notificação para todos os vídeos. Inscreva-se no botãozinho vermelho aqui embaixo. E vem comigo na São Rubro Negra. Chega com tudo porque eu tenho muitas. Não são poucas não. Eu tenho muitas, muitas informações do Flamengo para vocês. A partir de agora. Aqui no meu, no seu, no nosso canal. Gustavo Henrique dando choque. Então aciona o sino da notificação para todos os vídeos. Inscreva-se aqui embaixo e vem comigo. Olha só, rapaziada. Eu vou falar para vocês uma coisa. É bem verdade que a Comebol vem aumentando as premiações consideravelmente. Tudo bem. A gente sabe disso. Agora, 370 mil reais. De punição ao Flamengo por atraso no primeiro jogo da decisão da Recopa. Porra. É salgado demais isso aí, gente. O que é isso? Pelo amor de Deus. 300 e quase meio milhão de reais. Ah, mas o Vitor Pereira também atrasou, foi o atraso dos dois. Não, tudo bem, mano. Porra. Gente, é muita grana, maluco. Eu estava vendo isso aí, observando de pé. Porra. É muita grana. É muito dinheiro. Vou falar para vocês. É um absurdo. É um absurdo. De coração mesmo. Vou falar. É um absurdo. Uma vergonha. Uma parada surreal. É inacreditável uma punição de 370 mil reais. Bom, mas vamos embora. Vai. Você que ainda não se inscreveu, se inscreve. Vem aqui embaixo. Vem comigo. Estamos chegando a 600 mil. Está subindo. Está chegando a hora. Eu estou ficando feliz. Olha só. O Marcos Braz falou sobre o Uribe, que ainda está distante, porém ele nutre uma expectativa muito positiva pelo acerto com o jogador. Sobre o Ângelo, disse que como bom brasileiro não vai desistir. Tem a intenção de se esforçar ainda mais para a contratação desse jogador. E só aí nós já estamos falando de dois reforços do Flamengo e dois reforços importantíssimos. Então, nós vamos aguardar a cena dos próximos capítulos, porque tem coisa importante para acontecer. Inclusive, esse jogador também está com vontade. O Uribe também tem a vontade de defender o Flamengo. E, tecnicamente, o contrato dele termina em 30 de junho. Porém, como ele já pode assinar um pré-contrato, o Flamengo corre atrás para ver se consegue a liberação desse jogador antes do prazo. O que seria, para mim, importante. Porque, gente, se o Flamengo for esperar o meio do ano para poder acertar as contratações, nós vamos ter problemas. Nós vamos ter problemas. E não serão poucos problemas, não. Teremos muitos problemas. Então, assim, acho bom ficar atento, ficar de olho. Estou preocupado e preocupado de verdade com isso. Isso não é brincadeira. Isso não é palhaçada. Não é sacanagem. Isso é coisa séria. Isso é coisa bem séria. Então, assim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Vamos com tudo, vamos com muita garra, com muita determinação, com muita vontade, com muita aplicação. Porque, assim, o momento é importante. O Flamengo não pode dar mole. O Flamengo tem que ficar atento, porque estamos num momento complicado. Premiação de 416 milhões de reais. Eu vou dizer para vocês, as entidades estão largando o aço nas competições. Essa aí é a premiação total da Copa do Brasil de 2023. Eu já vou dar o papo reto para vocês. O Flamengo entra na terceira fase. Ou seja, passar da terceira fase já vai valer R$ 2,1 milhões. Passar das oitavas, R$ 3,3 milhões. Passar das quartas, R$ 4,3 milhões. Semifinal, R$ 9,7 milhões. R$ 70 milhões para o campeão, R$ 30 milhões para o vice. Eu estou só numa conta rápida aqui. R$ 3,5,10, R$ 19,20. Fora a renda, ganhar a Copa do Brasil significa para o Flamengo R$ 90 milhões de premiação. Caraca, é muita grana, cara. R$ 90 milhões de premiação é só o que representa a Copa do Brasil. Eu não estou falando nem de outras competições, nem de mais nada. Eu só estou falando de Copa do Brasil. É realmente uma premiação para lá de expressiva que chama a nossa atenção. É impressionante. É impressionante. É um negócio de maluco. É um negócio de maluco. Olha só, para o Mundial de 2025, aquele com 32 clubes, nós já temos mais agregados confirmados aqui pela FIFA. Além de Flamengo, Palmeiras, Chelsea, Real Madrid. Temos também o Al-Hilal, campeão asiático de 2021. O Sotter Saunders dos Estados Unidos, campeão das Américas Central e do Norte em 2022. Temos o Monterrey do México, campeão da América Central e do Norte em 2021. Temos o Ida Casablanca de Marrocos, campeão asiático, temporada 2021-2022. E temos o Al-Ali, campeão africano, temporada 2020-2021. Ou seja, já temos nove clubes confirmados nesse Mundial que realmente promete em 2025. Falta marcar a casa onde vai ser disputado. Essa aí é a expectativa para ver onde é que vai ser disputado. Estou torcendo para que não seja lá para a Arábia, pelo amor de Deus. Porque esses torneios na Arábia, eles ficam muito caros para todo mundo. E olha só, a premiação do Super Campeonato Mundial pode chegar à casa dos 200 milhões de reais. O que é isso, cara? 200 milhões de reais. É impressionante o valor. Chega a assustar. 200 milhões de reais. Caramba, é um valor incrível essa premiação. Esse torneio que realmente promete, promete muito. Promete muito e nós estamos aí nessa expectativa total da gente poder participar e se dar bem. E agora eu vou dar uma excelente notícia para vocês. Depois de um bom tempo afastado, o lateral esquerdo Felipe Luiz, recuperado de uma lesão na sola do pé, está de volta ao time do Flamengo e será relacionado para a grande decisão do próximo domingo. Está confirmado, está confirmado, vai com tudo, vai para cima e será relacionado. Um jogador importante, um jogador de muita fibra, um jogador de muita determinação, um jogador importante no cenário. vai ser relacionado e a gente fica aqui torcendo para que tudo dê certo. Felipe é um jogador que além de experiente é muito importante nesse evento. Então vamos para dentro, nação rubro-negra. Vamos com tudo, porque o momento é esse. O momento é de vitória. O momento é da gente chegar com tudo, chegar pesado, chegar firme. Valeu! O momento é de vitória. O momento é de vitória. O momento é de vitória.